Ô moça, toma cuidado que a putaria vai começar Sai da frente, hein O Livinho vai mandar Para todas as meninas Então senta devagar Em cima da minha pica Encaixa a buceta na pica Joga a buceta na pica Encaixa a buceta na pica Encaixa a buceta na pica Libera pra pontaria Encaixa a buceta na pica Encaixa a buceta na pica Joga a boceta na pica A periquita boa Boa em cima da pica A periquita boa Boa em cima da pica A periquita boa Boa em cima da pica A por dios perere 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 Legenda por Sônia Ruberti